Quando você já não suporta mais A situação te faz chorar Desistir é o que se passa na mente Diz pra Deus aonde estás Deus não esquece os seus filhos Que clamam O seu clamor Deus já ouviu Vai entrar com providência agora Não há quem possa te deter Ele entra nessa guerra e te faz vencer Não há mal que ele não vença Ele tem poder Esse mar bravio não vai te afogar Não vai te afogar Jesus Cristo te conhece e não vai te deixar Se for preciso da fornalha ele entrará Pois o seu nome é Jeová Deus não esquece os seus filhos que clamam O seu clamor Deus já ouviu Vai entrar com providência agora Não há quem possa te deter Ele entra nessa guerra e te faz vencer Não há mal que ele não vença Ele tem poder Esse mar bravio não vai te afogar Não vai te afogar Jesus Cristo te conhece e não vai te deixar Se for preciso da fornalha ele entrará Pois o seu nome é Jeová Pois o seu nome é Jeová Ele entra nessa guerra e te faz vencer Não há mal que ele não vença Ele tem poder Esse mar bravio não vai te afogar Não vai te afogar Deus Cristo te conhece e não vai te deixar Se for preciso da fornalha ele entrará Pois o seu nome é Jeová 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 Obrigado.